Vão matar as grávidas se não chutar sim. João Vitor Lapixola. Ele coloca no campo de defesa. Fortemente marcado com o quase gol. Afera Tonhão. Vamos ver quem cobre vai dar. Escanteio. Lá vem o drone. Vamos ver quem sobe. Cobra curtinho para Biro Biro. A defesa está aberta. Ele vai tentar linha de fundo. Outro escanteio. O drone sobe de novo. Novamente pela ponta esquerda para o time de verde e limão. Vamos ver se o gigante sobe na boca do gol. De cabeça. Olha a letra. Corta a zaga na hora cá. Agora o contra-ataque é venenoso. É 3 contra 3. É 3 contra 3. Toca, Piu Piu. Não. Não, jovem. Esse não. O Ferrari estava sozinho na direita. A bola está no campo de defesa com o Marquinhos Rogério Senna que repõe a bola com as mãos. Tromba Tonhão. Recupera Felipe quase gol. O Felipe quase gol que está sendo monitorado pela FIFA. Tabela com o Evandro Júnior. Faz o giro no João Vitor Lapixola. Abre na trilha. Chuta, Adriano. Chuta, Adriano. Olha o gol. Inacreditável o futebol clube. O que foi que o hábito marcou? Novamente o drone vai ser levantado. Biru, biru. Gigante sobe. Gigante sobe. Na boca do gol. Para fora. De cabeça, Felipe. Quase gol. Agora está no campo da metade do gramado com o João Vitor Lapixola. Corta o Evandro Júnior com o Alexandre Bisteca. Ele rola no Felipe quase gol. Vai, amigo. Avança, meu amigo. Ele toca no Vitor Hugo. Chuta, Vitor Hugo. Ah, Maria. Os cabos não acertam o chute. Os cabos não acertam o chute. Só peteca. Olha, olha. Olha o ferrado. Olha o Piu Piu. Olha a trave. Tiro de metade. Agora está no campo de defesa com o Evandro Júnior que bota para a metade do gramado com o Biru Biru. Chuta. Dá um carrinho. Quase gol. Dá um carrinho. Quase gol. Dá um carrinho. Trabalha com a Deja Maica. Faz o lançamento. Olha aí. É matar o velho. Dá um chapéuzaço. Chapéuzaço na Evandro Júnior. Olha a lenda. E aí? Entrou. Está em jogo. Segue o jogo. Adriano recupera no campo de defesa para o time de verde. Ultrapassa a metade do gramado. Ele toca no profissional Biru Biru. Cruza. Ai, 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 ai. De novo. Para o show. Bola no final. Filho da Ana. Vitor Hugo bonitão. E naquele de tavo do Felipe. Quase gol. A bola bate no goleiro. E o Vitor Hugo pega a sobra e empata o jogo. Vamos para os pênaltis. Trabalhando no campo de defesa com a máquina Júnior Maguinho. O time de verde limão está com mais volume de jogo. Está com fome de gol. Vai, Filipe. Solta a bola. É falta criminosa nele. Olha o teatro. Olha o teatro. Olha o teatro. Olha o teatro. Teatro. Teatro do Felipe. Pode ser grave. A falta foi dura. Levantou. Alexandre Bisteca. Biru, biru. Tromba no Tonhão. Alexandre. De bico. Tromba no Marcos Piu Piu. Aí. Biru, biru. Hora de fazer o segundo. Defini o jogo. Chuta. Usa a direita. Ajeitou. Para fora.